A epístola de Paulo, ainda a igreja aos coríntios, só que agora a segunda epístola, que tem como característica primordial um Paulo agora que abre o seu coração. E aqui a gente pode ver um homem abrindo não somente o seu interior, mostrando os seus sentimentos, mas também apresentando as suas antipatias, obrigações, um conteúdo recheado aqui de expressões pessoais ou seja, algo muito mais de caráter do humano mesmo, aquelas expressões de cada um de nós diante de situações complicadas. Por quê? Porque ainda a igreja passava por dificuldades e nós temos aqui, claro, conteúdo teológico, ensino a respeito de Deus, mas uma carta não muito organizada com os seus arranjos. E além disso, Paulo, de uma certa forma, se vê nesta obrigação de fazer uma defesa do seu chamado. Agora, quando nós vemos esse tipo de expressão, alguém que abre o seu coração, evidente que nós temos um Paulo vulnerável, ou seja, falando da sua vocação, das inúmeras aflições que ele sofreu, mas sofreu por amor ao Senhor Jesus Cristo. Uma experiência que é descrita como que alguém que chega perto da morte, ou seja, é tão intensa a sua experiência que ele se envolve ou envolve toda a sua vida, todo o seu coração, revelando então um pouco da sua angústia, suas emoções, algo que afeta não apenas o seu físico, mas também o seu coração. E aí, temos então um Paulo apresentando a sua motivação, ou seja, os assuntos pessoais que veem a tônica, muito mais do que os ensinos doutrinários ou questões ligadas à igreja, trabalha, evidentemente, a questão do ensino, da graça por amor aos eleitos, orando pelo aperfeiçoamento deles, lutando principalmente pela unidade. Porque, vamos lembrar, estamos falando de uma igreja que passa por influências externas, evidente que trazendo algum tipo de abalo na comunhão, no tipo de existência que deveria ser a unidade da igreja, por isso que Paulo irá revelar o seu zelo pela igreja, pelo ministério, mas principalmente destacando a importância de cada membro na sua relação com o corpo de Cristo. Muito bem, é importante destacar que Paulo é um apóstolo que tem a sua consciência que ele foi chamado e enviado para os gentios. E, claro, é evidente que a influência externa daquele sincretismo religioso que nós temos falado ao longo do nosso curso, acaba vindo junto com alguns destes gentios e junto com eles falsos mestres que começam a fazer mercado, começam a negociar o evangelho ou fazer do evangelho um produto que gera lucro, que traz dinheiro, algo que não é muito difícil de compreender porque a gente tem um pouco disso nos nossos dias também. Ou seja, o mercado evangélico atual é um mercado que trabalha ou que foca também essa questão dos negócios. E o ruim é quando isto faz da igreja uma igreja também de negócio. Deixa de ser um organismo vivo, deixa de ter esse caráter orgânico e passa a ter um caráter empresarial. E Paulo, então, mostra o seu zelo pelo ministério, ou seja, falsos apóstolos com falsos ensinos que estão a serviço de Satanás. E os irmãos, aqueles que foram chamados, tocados por Deus, eles recebem uma recomendação do apóstolo, aquele que não prega de si mesmo, não está em busca dos seus próprios interesses, muito pelo contrário. O seu objetivo é glorificar o nome do seu Senhor. Portanto, esta é uma epístola interessante demais porque o seu significado traz uma aplicabilidade para os dias atuais de como é que, de fato, a igreja do Senhor ela deve se manter saudável no mundo plural, no mundo de negócios, no mundo onde a tendência é a organização suplantar o organismo. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem. Bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br Transmundial. Para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fiquem em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Paulo, ao escrever a sua segunda epístola aos Coríntios, como nós já falamos, esse caráter mais pessoal, ele tem como propósito se defender de alguns ataques de mestres que se apresentam como pessoas idôneas, mas na verdade trazem um ensino equivocado, um ensino errado. Por isso eles são chamados de pseudodidáscalos, ou mestres que têm aparência, aqueles que parecem que estão ensinando a verdade, mas na verdade distorcem o ensino do cristianismo. Agora, é uma epístola que tem um caráter muito prático, apesar de não ter uma organização, não ser organizado, ter uma fluência lógica, há temas importantes que precisam ser destacados aqui, por exemplo, ligados ao seu próprio chamado ou ao chamado de cada membro do corpo de Cristo. Lembrando que, para Paulo, todas as pessoas que passam pela experiência do novo nascimento têm uma função, estão ligados a algum dom, por quê? Porque o corpo é vivo, o corpo é orgânico. Mais do que isso, Paulo também trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo, portanto, um tema cristológico, ligado à natureza e à essência do Senhor. Além disso, também, ele avança em alguns temas tratando um pouco da trindade, não de uma maneira profunda, sistemática, mas despertando alguns elementos ligados à economia da trindade, ou à função, à posição de cada uma das pessoas no relacionamento, até porque, para Paulo, a igreja e a família têm como referência o relacionamento na trindade. Além disso, temos temas de vida, de morte, ressurreição e também temas escatológicos. Agora, um ponto importante que nós não podemos deixar passar é a questão do sofrimento pelo Senhor Jesus Cristo. E Paulo ensina o significado de se sofrer pelo Senhor. Em outras palavras, essa ideia, venha para Cristo, seus problemas acabaram, não é bem o que o Novo Testamento ensina, principalmente Paulo, que sofreu e que passou apertos. Sabemos, ele passou por prisões, mas também sofreu as angústias dos ataques verbais, de pessoas que tentaram rebaixá-lo, e por isso que Paulo defende o seu apostolado nesta epístola. Paulo como prisioneiro, Paulo como alguém que se apresenta mais ou menos análogo ou comparando àquele cortejo triunfal, aquela imagem dos romanos, como um general romano entrando na cidade imperial, que retorna vitorioso de uma guerra, e traz cativo o escravo sofredor que está condenado à morte. Paulo fala de si mesmo e conta como é que ele mesmo desprezou até a vida. Por quê? Porque Cristo, na verdade, é o seu alvo. Ele entendeu que essa vida passageira, efêmera, só faz sentido se vivida de fato em Cristo Jesus. Daí a ideia da antiga e a nova aliança, o contraste entre ambas, uma escrita em tábuas de pedra, outra escrita nas tábuas do coração em carne. Claro, há uma certa compatibilidade, mas há uma diferença entre elas, porque uma é provisória e a outra é definitiva. Um outro ponto importante que Paulo trata é a questão da ressurreição, ou seja, esse movimento que todo cristão deve ter em mente, o movimento do terreno para o celestial. A ideia de que nós estamos sendo vestidos em glória, podemos aguardar de maneira satisfatória o dia em que esse corpo físico aqui passará pelo processo da glorificação. E é interessante que aqui nós temos aquele tema muito importante, uma tensão entre aquilo que já aconteceu e aquilo que irá acontecer conosco, e nessa tensão nós estamos vivendo. E Paulo, então, mostra para nós como é que deve ser vivida esse tipo de existência cristã, ou seja, aguardando, expectativa, olhando para os últimos dias e sabendo que o plano do Senhor há de se concretizar. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Esses irmãos deveriam entender isso e assim abandonar aquele tipo de vida promíscua, aquele tipo de vida natural da cidade de Corinto, esse tipo de existência onde a própria religião às vezes sustentava um procedimento que não mostrava muita virtude. E assim agora o cristianismo então revela uma nova maneira, uma maneira bonita, uma maneira linda de viver, uma maneira que conduziria realmente à pátria celestial.